sobre a vida da nossa família as suas graças e bênçãos Jesus Jesus eu confio em vós eu confio em vós peçamos a doce e a preciosa intercessão da Virgem Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados amém podem se acomodar louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre seja louvado meus queridos irmãos minhas queridas irmãs hoje celebramos o trigésimo domingo do tempo comum para quem se recorda no domingo passado nós meditávamos a parábola do juiz mal e da pobre viúva e nesta parábola Jesus nos ensina o valor da oração a importância de rezar sempre sem jamais deixar de fazê-lo Jesus apresentava um juiz mal injusto bem contraditório né e uma pobre viúva e esta viúva de tanto insistir e perturbar esse juiz esse juiz disse ah eu vou fazer justiça para esta mulher para que ela me deixe em paz e assim o juiz o fez e aqui nós podemos imaginar se aquele juiz que era injusto fez o bem aquela mulher aquela pobre viúva o quanto mais Deus fará por cada um de nós ele que é bom ele que é rico em misericórdia ele que é maravilhoso quando nós pedimos Deus sempre ouve os nossos pedidos as nossas orações já no evangelho de hoje Jesus ele continua com o tema da oração só que Jesus ele nos apresenta a oração e uma virtude que nós temos que ter na oração no domingo passado nós percebemos que Jesus nos mostrava o valor da oração e que a oração ela tem que ser feita com o coração verdadeiro ou seja nós não podemos apenas rezar da boca para fora a oração ela tem que nascer do nosso coração tem que ser algo sincero não somente exterior somente para que os outros possam ver mas a nossa oração ela tem que nascer do nosso coração já hoje no evangelho de hoje Jesus nos apresenta uma outra parábola e Jesus usa o recurso das parábolas ou das histórias para nos transmitir a sua mensagem e na parábola de hoje Jesus nos diz que haviam dois homens um era fariseu e o outro era um publicano estes dois homens subiram para rezar no templo como nós estamos fazendo hoje aqui subimos até aqui no centro de Itapcirica aqui no santuário para rezar nada diferente do que fez aqueles dois homens subiram até o templo para rezar subiram até o templo de Jerusalém o templo de Jerusalém para quem não sabe era um templo especial para os judeus eles iam com devoção com respeito né como nós fazemos hoje também né nós quando vamos participar da missa nós entramos na igreja com devoção sempre procuramos chegar um pouquinho antes da missa fazer uma oração né como todos nós aqui consumamos fazer né nos preparar preparar o nosso espírito nosso coração porque a missa é algo importante para nós né então nós não podemos participar da missa de qualquer jeito chegando atrasado não se a missa é importante nós temos que chegar alguns minutos antes nos colocar diante do sacrário fazer uma oração preparar estar com o coração tranquilo para que quando começar a missa nós possamos vivenciar a missa desde o começo com o espírito de fé de oração e de coração aberto e com esses dois homens não foi diferente foram até o templo com devoção com piedade e chegando no templo nos dias Jesus que o fariseu levantou as mãos para o céu levantou a cabeça para o alto em alta voz começou a rezar dizendo Senhor eu vos dou graças porque eu não sou como os outros ladrões adúlteros eu não sou como este publicano que está aqui do meu lado eu pago o meu dízimo de todos os lucros que eu tenho frequento o templo cotidianamente sou uma pessoa devota enfim esta foi a oração do fariseu já o publicano o que ele fez ele também entrou no templo e quando ele entrou no templo ele abaixou a cabeça bateu no peito e disse Senhor tem de compaixão de mim porque eu sou um pecador Jesus conclui esta parábola dizendo que o fariseu saiu do templo saiu podemos interpretar assim como entrou já o publicano foi justificado ou seja recebeu a graça de Deus amados irmãos irmãos irmãs olhando a atitude destes dois homens nós percebemos que a oração que chegou a Deus não foi a oração do fariseu que até era um homem bondoso era um homem justo ia todos os dias na igreja não era uma pessoa má mas a oração que agradou a Deus não foi a oração do fariseu foi a oração do publicano e aqui meus queridos irmãos e irmãs está a mensagem do evangelho de hoje porque que a oração do publicano agradou mais a Deus do que a oração do fariseu porque a oração do publicano foi uma oração humilde uma oração de reconhecimento de simplicidade como nós cantamos no salmo de resposta o pobre clama a Deus e Deus ouve a sua súplica isso nos mostra o que a oração que agrada a Deus é aquela oração simples humilde que brota do coração o fariseu ele cometeu dois pecados qual foi o primeiro pecado que o fariseu cometeu ao fazer a oração foi o pecado da soberba do orgulho o fariseu se vocês perceberem bem ele não foi no templo para rezar ele foi no templo apenas para informar a Deus vejam informar a Deus sobre as suas virtudes olha Deus eu não sou como esses outros não eu sou eu faço isso faço aquilo sou uma pessoa boa tenho muitas virtudes em nenhum momento o fariseu reconheceu ser um pecador ou precisar de algo não ele apenas informou a Deus e certamente ele até pensou o que seria de Deus se eu não viesse no templo ou seja o orgulho tomou conta do fariseu a soberba tomou conta do coração dele como eu disse o fariseu não era uma pessoa ruim mas ele se deixou levar pelo orgulho e pela soberba o primeiro pecado foi a falta de humildade a soberba o segundo pecado e talvez o mais grave que ele cometeu foi o fato dele se sentir melhor e maior do que os outros ele disse eu não sou como os outros e nesta situação se achando mais santo melhor ele se colocou no lugar de Deus e começou a julgar os outros amados irmãos e irmãs nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes nós podemos cair no mesmo pecado do fariseu nós podemos também imaginar que somos talvez melhores que somos talvez mais santos do que os outros muitas vezes nós até nos colocamos na posição de Deus e este é um pecado grave e quando eu me coloco no lugar de Deus eu começo a fazer o que? eu começo a apontar o dedo a julgar ora, fulano é assim, ciclano é assado, fulano fez isso ele não merece, ele é um pecador, ela é uma pecadora eu começo a fazer distinção de pessoas e isto Deus abomina não sei se vocês prestaram bem atenção na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico o autor vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas Deus não discrimina ninguém Deus acolhe e ama a todos e foi justamente o contrário que o fariseu fez ele se sentindo melhor começou a julgar, a condenar, a apontar o dedo nós meus queridos irmãos e irmãs não podemos cometer este mesmo erro a nossa oração tem que ser igual a oração daquele publicano que era uma pessoa ruim, sim explorava os outros, sim mas no momento em que ele se colocou em oração e com certeza naquele momento ele se converteu ele bateu no peito e disse Senhor, tem compaixão de mim que sou um pecador esta meus queridos irmãos e irmãs é a melhor oração que nós podemos fazer nós sempre precisamos da misericórdia nós sempre precisamos do perdão e da força de Deus muitas vezes nós temos a falsa impressão de que com as nossas virtudes com a nossa inteligência com a nossa força com as nossas qualidades nós podemos alcançar a salvação e não por mais virtudes que tenhamos por mais inteligentes que sejamos nós sempre precisamos da misericórdia, da força e da graça de Deus então a nossa oração ela tem que ser uma oração humilde verdadeira e sincera no finalzinho do evangelho Jesus disse uma frase muito bonita todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado que nós possamos levar esta última frase para a nossa casa que todos os dias quando nós nos colocamos em oração ou quando nós formos à missa que nós possamos nos lembrar desta frase quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado louvado seja o nosso senhor e salvador Jesus Cristo assim se o louvado assim se o louvado Transcrição e Legendas Pedro Negri